Vou me embebedar Vou me embebedar Vou me embebedar Dá uma beija gelada que aí eu fico Dá uma beija gelada que eu fico no palco e aí eu agito Ah, vou me embebedar Tigrão de Itacoa Vou me embebedar Essa é nova Brasil Vou tomar uma gelada Vou tomar Tomar uma gelada Vou tomar Uma gelada Quero mais É uma gelada